Simpatia fortíssima para você se tornar atraente, para você se tornar desejada, agradando a pomba gíria. Mas de que forma? Mas antes disso, não se esqueça, aperta o coraçãozinho vermelho aí, me siga e comente, para que Kauai leve isso a mundo afora. Vamos lá então. Cumpra uma muda de rosa vermelha, plante na sua casa ou na beira de um rio. Então, pegue a rosa vermelha, escreva seu nome num papelzinho a lápis, pegue um pouquinho de açúcar e canela em pó, abra a terra, põe embaixo tudo aquilo, plante a rosa em cima e dizendo assim, pomba gíria das flores, venha perfumar minha vida e me dê muitos amores. Faça isso, plante, que você vai ver que a sua vida mudará e a sua vida perfumada ficará. Salva o pomba gíria das flores, esse é o nome do barco.